Olá meus amigos um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone nós temos o review completo dessa máquina muito legal um drone para filmagens com gimbal mecânico de 3 eixos que custa menos de mil reais vale a pena você conferir, se liga na coluna que hoje você vai ver é muito de muita alegria ter você junto com a gente aqui na coluna drone pessoal muito obrigado por essa parceria tão bacana você que já é inscrito aqui no nosso canal muito obrigado você que está chegando agora também que quer saber mais sobre drones você que se interessa sobre drones especialmente drones que sejam legais por um preço baratinho aqui é o seu lugar então não perde tempo já clica agora mesmo aqui se inscrever aqui no canal da coluna drone deixa um like também por favor compartilha esse vídeo tem lá o setinha lá para você enviar envia lá no grupo do do da família da escola do trabalho para pessoas que que você sabe que tem interesse de saber conhecer mais sobre drones ou está procurando um drone manda lá no grupo da sua família manda no grupo do seu trabalho da sua faculdade da sua escola é muito legal pessoal vamos fomentar o nosso hobby isso é tão importante isso é tão importante pessoal que é inimaginável para a gente que já está usando o drone mais tempo que um drone igual esse aqui com câmera com um gimbal com três eixos mecânico custando menos de mil reais pessoal realmente e voando 28 minutos realmente pessoal é inimaginável a gente em 5 anos atrás não pensava que chegaria a esse ponto por esse preço isso só vale pessoal só conta só foi possível por causa de vocês moçada por causa da de vocês que estão cada dia mais entrando aqui no nosso canal aliás eu agradeço demais pessoal nosso canal cresce muito mais do que eu imaginava tá pessoal muito obrigado se inscreve e também aproveita também aproveita que é de graça não custa nada tá bom vamos fomentar o nosso nosso hobby muito bem pessoal hoje nós estamos mostrando aqui para vocês eu já fiz um unboxing dele para vocês ver tudo que acompanha nesse drone a gente abriu junto aqui foi bem legal a receptividade desse drone foi bem bacana e hoje nós vamos mostrar aqui para vocês as principais características dele né lembrando pessoal que esse drone aqui quem enviou para gente foi a nossa parceira a Banggood tá certo o link desse drone está aqui na descrição tá é um link oficial da loja é um link que foi feito pela loja aqui para coluna drone vale a pena você adquirir através desse link porque afinal de contas você você tem a segurança de estar comprando tudo certinho aliás como tudo que a Banggood faz lá manda para a gente tudo bonitinho vocês vejam aqui eles mandam sempre certinho não tem erro não tá bom então vou deixar aqui o link aliás já tô vendo ali na minha cola computador tá ligado tô vendo aqui tem cupom desconto então aproveita para comprar ainda mais barato falando em comprar mais barato pessoal seguinte ele tem três opções tá essa aqui você tem a opção de com ou sem um megafone o que que é um megafone é um fonezinho que você através de um rádio você aperta um botão você coloca aqui um fone atachado aqui né é e aí você fala através do rádio e transmite via as suas mensagens de voz até um megafonezinho assim fica falando as palavras lá o que você falar tal lá no solo e é bem legal que eu mostrei já inclusive um review de um megafone semelhante não é o mesmo mas é semelhante já mostrei aqui no nosso canal também outra coisa também pessoal que eu achei interessante é a questão do da bateria também se você tem a opção de comprar uma duas ou três baterias tá bom esse aqui é a versão com um com um médico que vem com megafone uma bateria e vem na numa caixa melhor numa aqui né nessa eu mostrei lá pra vocês no começo né no no vídeo anterior vem nessa bagzinha aqui show de bola pessoal maravilhosa vem nessa bagzinha ou então você pode adquirir vem apenas vem na caixa dele normal ou então uma maletinha uma coisa mais graciosa muito bacana mesmo vale a pena você conferir lá tá bom então tem essas três opções você escolhe do jeito que você quer tá bom link na descrição aqui embaixo tá bom também não posso deixar de lembrar tá tá pensando de drone tá pensando em comprar um drone dji novo ou usado ou fazer manutenção de drone dji drone livre tá bom links também aqui na descrição eles são parceiro aqui do nosso canal liga lá fala que você veio através do link através aqui da coluna drone ou eles vão fazer um orçamento legal para a sua manutenção vale a pena tá fala que vocês vieram através da coluna drone clicando no link abaixo muito bem então vamos começar então a falar sobre esse drone aqui maravilhoso vamos começar através dele aqui tá bom pessoal esse drone aqui ele é ele é um quadricóptero tá modelo foldable né ou seja ele é dobrável como vocês veem aqui pequenininho e mede aqui é fechado 17 centímetros tá e aberto 28 centímetros 28 por 25 tá bom peso dele em ordem de voo ordem de voo é quando ele já tá com a bateria tudo bonitinho pesa 551 gramas tá bom e aqui pessoal olha só vamos mostrar aqui que eu sei que vocês gostam aqui da da de ver o produto bem pertinho tá bom eu sei que vocês gostam de ver o produto é uma das coisas que o pessoal mais agradece aqui gosta né do nosso canal aqui pode ver o produto bem de pertinho mesmo e eu também curto isso pessoal na hora de adquirir o produto né aqui tá a bateria com indicador tá bom como abrir abre ele da mesma forma que você abre praticamente todos os demais drones drones com a modelo foldable para bater aqui só puxar aqui ó pronto acabou tá certo então ó ele fica aqui ó bonitão beleza ele é todo feito em plástico tá um plástico de boa resistência até é ele é muito bem assim bem encaixado né eu vejo que os encaixes dele são muito legais tá bom logicamente tudo em em plástico tô falando da shell né da carcaça dele tá certo vou molhar aqui ele de frente beleza vamos começar aqui falando todo motor tá bom que esses motores aqui pessoal são motores 1806 brushless ou seja motor é que sem sem escovinha muito mais durabilidade e muito mais muito mais tempo de voltar tá tá ele isso ele aguenta muito mais muito mais tem uma durabilidade beleza motor brushless com essas é com essas hélices aqui também dobráveis estilo aí do do de outros drones por exemplo o spark né etc tem essas essas chavinhas aqui essa esse parafusinho aqui para se deixar a esse bem fixa mesmo tá bom tem aqui um um trezinho de pouso né de meio de borrachinha que ajuda a amortecer o impacto auxilia no na aeronave ficar no solo tá certo esse a esse motor aqui é de 1700 kv tá certo muito bem olhando aqui do lado ó você vê que aqui que tem essa a indicação dele né que é a versão SG 916 pro 2 certo na parte de trás aqui nós temos a bateria tá certo como é que você tira a bateria tem essa alavanca aqui puxou aqui aqui tem esse esse apoio aqui para mão né apertou aqui puxou saiu tá certo aliás vamos falar aqui da bateria que é uma bateria interessante pessoal geralmente a gente vê drones dessa categoria aqui desse peso né com uma bateria de 3s mas nesse caso não é uma bateria high voltage tá de 2s apenas de 3400 miliamperes é uma bateria modular como vocês estão vendo bem bacaninha tem uma indicação aqui de carga dele sem novidade tá tempo para carregar aqui a entrada do do para você fazer a carga dele né tempo de carga para você fazer a carga completa dele usando aí um carregador de 5 amperes né 5 volts melhor dizendo né aproximadamente 6 horas tá certo muito tempo é muito tempo claro quanto maior a amperagem melhor vai ser tá bom então se você colocar por exemplo no no deixar na na carregando no computador vai demorar umas 6 horas para você carregar essa bateria aqui tá beleza então é interessante você usar outros carregadores mais bacana né com maior amperagem beleza aqui na frente ó vamos já passar direto aqui pro o nosso gimbal que é uma das coisas que mais me chamou atenção pessoal que é o seguinte ó esse gimbal aqui ele é um gimbal mecânico tá certo é eu sei que em tempos de tecnologia falar que uma coisa mecânica não é pode não soar muito bom mas nesse caso não o gimbal mecânico ele é interessante porque ele não tem aquele sistema de amortecimento de imagens é artificial não não aqui pessoal nós estamos falando nós estamos falando de um gimbal que efetivamente ele se move mesmo nos três eixos como é que a gente pode ver a gente vê aqui na frente ó olhando aqui de frente ó ele tem esse eixo aqui tá aqui tem um motor tá aqui tem outro motor e aqui ó ele tem outro motor ó tá vendo ó tá vendo aqui tem um motorzinho aqui outro aqui e outro aqui então eles têm esse movimento esse movimento e esse movimento aqui isso ajuda demais a qualidade da imagem tá certo aliás falando de imagem focar aqui na tenta focar aqui na câmera para vocês no modo HD tá certo você tem uma resolução de 2048 por 1080 tá certo isso significa assim é que ele grava em 4k só que esse 4k não significa aquele 4k maravilhoso incrível de um Mavic não não espere isso tá ele se assemelha aquilo mas ele não é tão bacana tão bonitão e etc tá bom isso porque pessoal porque esse 4k que eles se referem aqui pessoal é um 4k assim de tamanho tá bom eu vou mostrar para vocês eu vou colocar vídeo dele é em modo vou fazer imagens com ele e vou colocar aqui no nosso canal para poder vocês verem a qualidade aqui das imagens dele são qualidade muito boas tá mas é isso é claro que não espere a qualidade de um Mavic de um filme x8 de um drone tal porque porque é o seguinte pessoal para poder você ter aquela imagem de um de um Mavic você precisa ter uma coisa chamada bitrate né é a taxa de bits né que o que a quantidade de informação que o sensor da câmera que tá lá dentro consegue armazenar consegue captar tá certo e o logicamente o drone armazenar tá certo quanto maior esse número melhor a qualidade das imagens ou seja vai ficar cada vez mais nítida a profundidade cada vez melhor tá ele não tem tudo isso tá lembrando que esse drone é um drone de baixo custo bom o gimbal dele movimenta 110 graus na horizontal 65 graus na lateral ou desculpa 45 graus aqui na lateral de assim e movimenta 65 graus nesse eixo aqui ó tá bom esse gimbal aqui pessoal ele é um gimbal bem levezinho que eu percebi inclusive ó vem até eu esqueci de mostrar aqui ó ele vem essa proteçãozinha aqui tá e afinal de contas trata-se de um gimbal mecânico beleza então você tá lá voando lá e tá mantendo as a câmera bem estabilizada para vocês tá bom o sensor dessa câmera aqui é um sony imx 179 tá é de 1 por 3.2 polegada tá certo ou seja é é uma imagem assim é um sensor bem bacaninha tá legal claro que não é um sensor de última geração mas é um sensor realmente sempre vai fazer imagens bem legais que é porque você procura em relação a drones de curso um pouco mais baixos também beleza muito bem então pessoal esse drone aqui ó vou mostrar também pra vocês deixa eu só colocar a bateria aqui porque eu quero mostrar pra vocês também a questão do controle remoto que vale a pena vocês olharem porque a ele tem uma um a esqueci de falar tô colocando a bateria aqui tempo de voo desse da com essa bateria completa 28 minutos só que a gente fala assim 28 minutos é 28 minutos para cair que a gente costuma dizer porque o tempo de voo médio dele pessoal é em torno aí para antes de ele fazer ao pouso automático 25 minutinhos tá certo então mas é mesmo assim pessoal é uma qualidade uma quantidade boa de hora de voa de tempo de voo para você fazer suas imagens também com ele tá também não pode eu preciso lembrar vocês a só uma coisa eu falei 28 não é 26 minutos tá bom pessoal 26 minutos de voo e caso é a carga da bateria dele esteja muito baixa ele volta automaticamente para você e pousa onde você aonde ele decolou ele faz isso caso você esteja voando e perca o sinal ele volta também para onde ele onde ele a para onde ele decolou isso graças a que ele tem gps tá e o sistema glonas ou glonas que é o sistema russo de gps tá certo então ele tem gps e o sistema glonas também tá bom ou seja é aquele drone que vai ficar paradinho no céu assim bem bacana e outra coisa que é bacana também ele tem altitude hold tá certo ou seja você deixa ele determinada altura assim ele fica parado no céu assim você não precisa ficar acelerando ele dando né manete nele não você pode deixar ele ficar paradinho no céu realmente pessoal é uma baita de uma maquinha bem bacaninha bem bacaninha também tá certo vou mostrar aqui embaixo pessoal aqui ó faltou só falar aqui embaixo né aqui embaixo nós temos um sistema ótico de posicionamento é muito igual né muito semelhante a outros drones que a gente mostrou aqui também na coluna esse sistema de posicionamento aqui é aquele que ele tira ele tira uma foto né ele faz um take né ele tira uma foto daquele daquele lugar onde tá voando aí ele tira outra fica tirando outras fotos para ver se o sei que se ele começa a se deslocar ele tenta a controladora tenta fazer com que o drone fique naquela posição que ele decolou isso é muito legal pessoal tá bom vale a pena também isso aqui é um sisteminha bem bacaninha tá bom esse sistema aqui ele funciona em que momento no momento que o g você tá por exemplo dentro de uma área que não tem um sinal de gps estar em ginásio no hangar alguma coisa assim né tá dentro de um salão amplo mas tá coberto sem gps ele vai entrar em funcionamento esse sistema aqui para ficar paradinho no lugar tá bom vocês estão vendo isso aqui pessoal o sistema de transmissão de imagens dele aqui é em 5.8 giga desculpa perdão é o sistema de 5g tá bom sabe 5g de celular então para você operar esse drone aqui ver as imagens na tela do seu celular sim você precisa ter um celular que seja 5g se o celular não for 5g ele não vai aparecer você ligar lá wi-fi do seu celular do seu celular ele não vai aparecer o sinal dele aqui tá certo essa aqui anteninha tá bom então você tem que ter um celular que tenha 5g tá bom e e assim a e também questão assim de qual é o tipo de aplicativo que ele usa eu vou deixar o melhor ele vem aqui escrito aqui na caixa para vocês e também aqui ó no manualzinho de instruções que eu mostrei para vocês que quando ele chega você tem aonde você fazer baixar ou não é sistema ios ou android china ou google aqui né o internacional tá bom o nome do aplicativo é o h fan tá certo só baixar isso aqui é de graça também você tem aí acesso a uma infinidade de possibilidade com ele por exemplo fazer voos em círculos seguir você né você tá voando assim você tá andando assim o drone vai seguindo um carro alguma coisa assim tá bom é aquele sistema de mapeamento pode assim tipo colocar pontos assim e ele vai fazendo aquele aquele caminho que você definiu no aplicativo enfim é um realmente um drone bem legal e bem completinho para vocês também tá certo então vale a pena pessoal vocês investir nesse drone aqui legal bem bacaninha para poder você voar com esse essa máquina bem bonita também que a beast 2 é por isso que tem essa essa imagenzinha aqui legal tá bom vamos agora falar do transmissor tá certo ou seja o rádio controle beleza com esse rádio aqui pessoal esse drone ele chega até mil e duzentos metros em relação ao rádio tá bom ou seja ele é isso é logicamente lugar aberto tá bom é fora da cidade etc mil e duzentos metros certo só que a imagem a transmissão de imagens apenas apenas 800 metros tá certo então se você vai fazer um take que é muito distante é interessante que você se desloque um pouquinho mais próximo desse take aqui desse local para você fazer suas imagens tá certo mil e duzentos metros de de comando de rádio e 800 metros de transmissão de imagens segundo fabricante beleza o rádio controle é esse aqui um rádio bastante simples material simples também ele tem aqui dois suportes aqui pessoal que vocês podem colocar aqui ó esses suportes aqui são para você colocar ele assim ó tá certo isso aqui eu achei legal tá bom aqui você pode colocar o seu celular aqui ele ele comporta celulares até essas telas de 5.5 polegadas sabe cabe perfeitamente aqui beleza e aqui nós temos uma série de botões opa aqui nós temos uma série de botões que eu vou mostrar aqui para vocês bom primeiro nós temos aqui o botão speed né que você aumenta a sensibilidade dele a velocidade dele tá aqui é o botão retante o home para você voltar né apertou aqui ele começa a voltar no modo gps ele começa a voltar para você botão liga e desliga a também antes antes que eu esqueça tá o botão de retante o home que eu vi agora pouco que eu falei agora pouco eu lembrei de uma coisa também com 25% da bateria ele também começa a voltar tá certo sobrou 25% da bateria e já começa a voltar para você para você não perder o seu drone por aí tá bom aqui são os leds indicadores tá vou ligar aqui para vocês verem aqui você aperta para você tirar fazer filmagens tirar fotos tá aqui são os sticks então aqui é para frente para trás esquerda e direita aqui você acelera ou desacelera né sobe ou desce né acelera os motores acelera motores tá certo um ledzinho que já já vou mostrar para vocês aí nós temos aqui para funcionar ele precisa de quatro pilhas do tipo AA que é a pilha AA né bonitinha aqui na mão esquerda nós temos para você subir o gimbal e descer o gimbal tá sobe e desce o gimbal aqui você ativa o return to home ou perdão você ativa o Headless Mode tá o modo Headless quando o drone ele deixa de ter uma proa deles né se for para frente você consegue por exemplo voar para frente com ele de lado certo é isso e aqui é o o sistema para voltar o autopouso tá autodecolagem ou autopouso também certinho então bem simplesinho esse controle remoto aqui e eu vou fazer o seguinte vou mostrar aqui para vocês ó que ele tem outras funcionalidades também eu vou ligar aqui o drone o controle remoto sempre faz assim tá ligou o controle remoto ligou o drone pronto aqui ele já tá pareado tá bom ele tá piscando assim rápido porque porque nós estamos no lugar dentro de casa aqui sem sem sinal e tá procurando um sinal de GPS mas ele já tá linkado ó para acionar os motores você coloca esses dois para cá ou para cá ele aciona e você também pode cortar os motores assim tá bom beleza vamos olhar aqui então nós temos aqui alguns ícones aqui é o sinal de rádio tá o sinal de rádio rádio aqui é o quando é o sinal de gps a captação de gps lembrando que ele precisa de 10 10 satélites para poder armar o modo gps aqui nós temos aqui vai mostrar o quanto gps tem aqui nós temos a altura do drone em relação ao onde ele colou aqui a distância da onde do home point da onde está decolando esse molde aqui tá um modo de um ano tem aí aparece muito o molde 2 quando aparece o modo 2 como você tá do lado de fora você tá lá de fora tal e adquire 10 gps ele moda automaticamente para o modo 2 que é o modo de voo por gps certo se tiver igual tá aqui é o modo de voo sem gps ou seja ele vai usar aquela sabe aquele sistema que falei atrás da caminhazinha bom é aquilo lá a tx é a carga do da bateria do celular do do controle e o rx é a bateria do drone claro que essa informação aqui você também vai ter no seu aplicativo lá no aplicativo que acompanha o drone eu tô olhando aqui eu acho que eu não falei sobre o que ele uma coisa que eu achei muito legal que outros drones que a gente mostrou agora pouco para vocês é eles não tem né que é isso aqui ó deixa eu virar aqui para vocês é isso aqui ó tá vendo ó não sei se dá para ver aqui mas ele tem tá vendo aqui não sei se dá para ver aqui mas ele tem entrada para cartão de memória então ao invés esses drones mais baratos que eles fazem o drone está lá voando ele fica mandando o sinal para o seu celular e aí o seu celular vai arquivando as imagens a qualidade da imagem fica muito baixo quando acontece isso nesse drone não acontece isso você vai pegar o seu cartão de memória tá de 30 gigas e sei lá o seu cartão de memória você coloca aqui nesse nessa nessa entrada aqui e aí as imagens da câmera vai direto cartão de memória a qualidade fica muito melhor do que o outro jeito que acabei de falar muito melhor ponto positivo para o beast 2 tá bom eu vou mostrar aqui ó para ele tá que já tá ligado também vou mostrar aqui para vocês que isso aqui pessoal mais uma vez para quem mexe com drones é por um preço desse realmente o preço dele realmente é chama muito nossa atenção pessoal de você tem um gimbal mecânico um gimbal mecânico de três eixos por menos de mil reais lembrando que um gimbal desse pessoal só o gimbal de pessoal é olha que legal pessoal que legal vale muito a pena pessoal link está na descrição aproveita aproveita que a bambu de você não precisa ter cartão de crédito você comprou você não precisa nem ter cartão de crédito você pode comprar no boleto bancário tá você adquire o seu ou então se você tem cartão de crédito crédito você também pode comprar através do cartão de crédito nacional itaú bradesco esse cartão aí tá bom também serve beleza olha pessoal realmente eu estou muito feliz já da bambu de ter mandado para gente esse drone tá o que que nós faremos agora pessoal no próximo vídeo eu convido você a assistir o teste dinâmico dele você sabe que na coluna drone antes de mostrar as imagens esses drones de filmagem e são importantes a gente saber como é o comportamento dele será que ele é muito arisco ele faz curva muito fechada muito rápido isso prejudica a qualidade da imagem então não ver como é que esse drone voa qual é a qualidade qualidade de voo dele tá para fazer isso nós vamos mostrar para nós vamos levar ele lá para fora tá lá no no onde a gente faz os nossos testes vamos fazer os testes dinâmicos de freagem de curva vamos ver como é que funciona né de retâmetro home vamos ver como funciona e no próximo vídeo que não vai demorar vai ser em seguida nós vamos também colocar as imagens sem edição nenhuma vou tirar o cartão de memória um vou colocar direto para vocês verem as imagens do desse drone a qualidade das imagens desse drone sem edição crua nuazinha do jeito que vem no cartão de memória tá bom então combinado pessoal por isso que vale a pena você se inscrever agora mesmo aqui na coluna drone tá certo afinal de contas esse tipo de produto aqui pessoal isso eu fico muito feliz muito feliz mesmo pessoal pessoal fala assim que mesmo a gente é não sendo os primeiros a mano eu não tenho esse negócio de cabra ser o primeiro a mandar a mostrar e fazer review não eu ainda vejo o pessoal aguardando o nosso review aqui na coluna drone para para bater o martelo e adquirir os produtos que a gente anuncia que eles vê por aí e acaba vendo aqui na coluna drone também e acaba adquirindo tá bom link na descrição curte drones gosto do assunto se inscreva aqui na coluna drone toda semana vídeo novo para vocês a gente vê claro no próximo vídeo do beast 2 14 45 47 48 49 49 50